Olá pessoal, bom dia a todos, uma excelente semana na presença do Senhor. É o que eu desejo a todos vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs que têm acompanhado essa série de mensagens devocionais aqui no canal do YouTube da Missão Serra, Gotas no Deserto. Se você tem sido abençoado, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar essas mensagens devocionais com seus amigos, amigos, contatos e familiares. Isso vai nos ajudar a expandir essa ferramenta tão abençoada do reino de Deus e alcançar cada vez mais pessoas necessitadas do grande amor de Deus revelado em sua santa e poderosa palavra. Hoje eu trago para a nossa reflexão Filipenses 2, verso número 13, que diz assim, Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha só que texto maravilhoso. Segundo a boa vontade de Deus, Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Que querer é esse que o Senhor quer estabelecer em nossas vidas? É o querer de estar com Cristo? É o querer de caminhar com Deus? É o querer de obedecer a vontade dEle? É isso que Ele quer gerar em nós? É isso que você sente todas as vezes que você ouve uma mensagem como essa? Deus gerando em você um desejo de viver a vida que Ele tem para você? É isso que você sente quando vai a um culto? É isso que você sente quando entra no ambiente da presença de Deus? Você sente esse desejo que é o próprio Deus que gera em você de estar com Ele, de viver com Ele? E o realizar é o quê? É exatamente esse estilo de vida transformado. É exatamente essa caminhada nova, é exatamente essa mentalidade nova que estabelece um padrão de comportamento novo na presença do nosso Deus. É isso que Ele quer fazer. Segundo a boa vontade dEle. Por quê? A boa vontade do Senhor envolve o seu propósito eterno para as nossas vidas, que é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Então, esse desejo que você tem de viver a vida de Deus, é o próprio Deus que está gerando em você. Para que realize em você uma obra de transformação à imagem e à semelhança de Cristo. Que te faz, então, pensar como Jesus. Que te faz viver como Jesus, ouvir como Jesus, olhar como Jesus, se comportar como Jesus. É isso que Deus quer fazer em sua vida. Que Deus te abençoe, mulheres, hoje às 19h30 temos o oásis aqui na nossa igreja, comunidade cristã Missão Serra. Não perca, venha para cá, às 19h30. Comece bem a semana ao lado de outras mulheres que querem buscar a Deus junto com você, que querem te ajudar, que querem fortalecer a sua fé através dessa amizade, através dessa comunhão gostosa. Quarta-feira, você que mora em Vitória, esteja conosco no cerimonial Requintes, em Jardim Cambori, na MS Vitória, o nosso projeto de expansão da Missão Serra, na cidade de Vitória. Esteja conosco, em nome de Jesus, vai ser muito bom. Um grande abraço e que Deus possa te abençoar no restante dessa semana e até a próxima devoção. Legenda Adriana Zanotto